Música Execução da Ládia em andamento. Unidades disponíveis, respondam. Ocorrente é relatada perto de Sugarhill. Câmbio. O resto aí também. Não tem o dia todo. Essas ruas são velas, Spider-Man. Você tem que bolar um plano líquido melhor do que esse. Que boa! O uniforme da prisão vai ser tão estiloso quanto esses ternos. Eu sabia. Sabia que você ia aparecer. Valeu, Spider-Man. Você tá bem? Foi minha estreia num pelotão de fuzilamento, mas eu tô bem. Que boa! Que boa! Que boa! Que boa! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL